Diante de uma visão preconceituosa, que seus sonhos sejam frustrados, que seus planos sejam fracassados, que você possa experimentar a pobreza e a abundância de uma criança, de um coração sem maldade, que consiga enxergar o mundo como um espetáculo de diversões. A inserção do teatro no sistema prisional piauiense começou em janeiro do ano passado, na penitenciária feminina. O envolvimento das reeducandas com as artes cênicas deu certo e já rendeu até a apresentação no palco do 4 de setembro. Ingrid participou da primeira turma. Hoje, mesmo em liberdade, continua como colaboradora do projeto. Está sendo muito importante porque ajudar no trabalho da ressocialização é para mostrar para a sociedade que tudo tem um jeito. Não importa se a gente errou, não importa o que a gente tenha feito, mas quando você coloca dentro de si aquele desejo de mudança, aquele desejo de ser uma pessoa melhor, você consegue. Eu amo esse projeto de todo o meu coração. Eu aprendi a me doar, entendeu? É muito, muito gratificante estar participando. Muito, muito mesmo. O sucesso alcançado com as mulheres foi estendido aos homens privados de liberdade. Desde junho de 2016, o grupo participa de ensaios semanais. Para cada duas aulas no canto das artes, eles obtêm um dia de redução na pena. Por enquanto, as atividades acontecem na Irmão Guido. Em breve, serão expandidas para a casa de custódia. Em pouco mais de um ano, são muitos os resultados positivos da iniciativa. Com as meninas, já foram 272 mulheres que passaram por esse projeto. E, graças a Deus, reduziu muito o número de mulheres que retornam para o sistema prisional. Os meninos daqui da Guido, que estão dentro do projeto, já estão desde junho. E com eles não tivemos nenhum tifo de problemas. Então, por causa disso também, eles vão estar agora, pela primeira vez, abrindo um espetáculo que se chama Justiça. Dos 32 homens envolvidos no teatro, oito são atores. E Valdo é um deles. Após o contato com o universo das encenações, foi possível construir um grande aprendizado. Através dessa arte, nós estamos vendo que há uma mudança total. Uma mudança que nós não tínhamos antes. Mas hoje nós estamos aprendendo com ele, que até mesmo quem está nos assistindo, vai assistir a cada um de nós, vai aprender também, porque aqui a gente está preso. Muitas pessoas pensam que não tem mais jeito. Mas, através de teatro, através de artes aqui dentro, nós estamos aprendendo a se comportar como pessoas mesmo da sociedade. Misael também faz parte do grupo. Ele aceitou o convite estimulado por colegas. Uma oportunidade que permitiu a descoberta de um novo mundo. Nós estamos vendo o outro lado da vida. Quando a gente estava lá fora, a gente não via esse outro lado. Aqui, através do projeto, a gente vê uma liberdade que vem de dentro, uma alegria que está nos mudando. Está nos mudando, graças a Deus. No próximo dia 2 de maio, às 7h30 da noite, o grupo masculino se apresenta no Teatro 4 de Setembro, com uma proposta reflexiva. Hoje, é muito comum as pessoas pegarem, encontrar alguém roubando, e lixar na rua, e fazer vídeos, e colocar em rede social. Que tipo de justiça é essa que está sendo propagada? Pessoas que estão fazendo justiça com as próprias mãos? Então, o espetáculo vai lidar com isso. Nós vamos passear por algumas pessoas da Bíblia, nessa viagem de pessoas que foram injustiçadas pela sociedade, e também vamos mostrar a realidade dessas pessoas que tanto sofrem. Porque atrás, no cárcere de uma prisão, existem pessoas também de bem que lutam para ser aceitos pela sociedade, assim também como existem aqueles que entraram ruim, e vão sair pior do que entraram, mas existem outros que querem uma oportunidade. Para retirar o dia oucr E é uma oportunidade. Obrigado.